O Conselho Regional de Engenharia do Estado apontou como crítico o grau de risco do Presídio Central em Porto Alegre. Segundo o CREA, o prédio está em estado irrecuperável. O laudo divulgado hoje é baseado na inspeção realizada na semana passada. Outros dois documentos foram elaborados. A Ordem dos Advogados do Brasil concluiu que a situação do Presídio Central afronta as legislações nacional e internacional dos direitos humanos. Já o Conselho de Medicina identificou precariedade no atendimento médico da instituição. Segundo o CREMERS, alguns presos são obrigados a pagar para serem atendidos. Os relatórios devem ser entregues ao governador Tarso Genro durante audiência já marcada. O estado de saúde do Policial Rodoviário Federal, Maurício Dalpias, é estável. Ele segue internado no Hospital de Pronto Socorro em Canoas sem previsão de alta. O agente foi atropelado ontem durante o trabalho de fiscalização na BR-101 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Osório. O termo de ajustamento de conduta do Hospital Centenário vai ser assinado na próxima quarta-feira. O documento prevê obrigações a serem cumpridas pelos gestores públicos para tentar resolver a situação precária do hospital. O prefeito Arivanazzi, a promotora Débora Rezende, o presidente do CREMERS, Rogério Aguiar e outras autoridades assinam o termo. Desde o final da manhã já havia movimento no shopping Bourbon Valley. O empreendimento, um dos maiores de Porto Alegre, foi inaugurado hoje na zona norte da cidade. São quase 200 mil metros quadrados de área construída e 230 estabelecimentos comerciais. Nem parecia uma quinta-feira. Crianças, jovens e famílias inteiras aproveitaram a tarde para um passeio no novo shopping de Porto Alegre. Gostei da estrutura das lojas também e das ofertas a primeiro momento e estou interessada no cinema, né? Que falaram que aqui vai ter um novo cinema com um novo conceito 3D. Os corredores permaneceram lotados desde as 10 horas da manhã quando o shopping abriu. 70% das lojas instaladas aqui já funcionaram no dia de hoje. E muita gente veio de fora não só para conhecer o local, mas também para aproveitar as promoções de inauguração. A maioria das lojas está dando descontos, como essa de artigos esportivos. O gerente diz estar surpreso com a movimentação. Muita gente mesmo, a gente não esperava, esperava que mais tarde, né? Mas desde a abertura, você pode perceber que o movimento é muito grande. Muito bacana, bem bonito, bastante coisa, né? Muitas opções, estou gostando, gostando bastante. Confira a nossa dica da agenda cultural para esta quinta-feira. Uma das principais revelações da música brasileira dos últimos anos volta a Porto Alegre para apresentar seu segundo trabalho. Maria Gadu sobe ao palco às 9 horas da noite no Teatro do SESI. Além das músicas do novo disco, mais uma página, o público também vai conferir os principais sucessos do primeiro trabalho da cantora, que ultrapassou as 180 mil cópias vendidas. Os ingressos variam de 90 a 140 reais. A flor que muito pensa, a flor que fecha o sol, parece a mesma flor, só muda o coração. Quando o senhor nem são, a flor que inspirou a canção. Bela flor, pouco disse, gêmea flor, que cresceu no rio. O Bra Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às seis e dez. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.